Salve, salve rapaziada, bem-vindo aqui mais um vídeo do canal React Futebol, a gente vai reagir aqui a mais uma grande final do TAF Futebol, transmitido pela Kazé TV, a grande parceria aí do TAF, e já convido a você que não deixou o seu like, deixa aí o seu like, nos ajuda muito e não custa nada, e se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí galera, dá essa moral aí, a gente tá na campanha para chegar aos mil inscritos, e você, a cada um que estiver acompanhando esse jogo aqui, que não foi inscrito, é muito importante você se inscrever e dar essa moral, beleza? Créditos desse vídeo aqui para a Kazé TV, para o TAF Futebol, jogaço aí a grande final entre Juninho Maestro e Juninho Saldanha, do outro lado o Brisa dos André, que já chegando aí mais uma final de TAF, estão aí usando a roupa preta, o atual campeão e líder do ranking, beleza? E você vai acompanhar esse jogaço aqui no nosso canal, a gente vai reagir aqui, trazer alguns comentários aí no final, beleza? Tamo junto, vamos acompanhar mais essa grande final de TAF. É o Maestro e o Testa de Ferro, é o Supersônico e o Cavalo Doido, é Prisa e Sandrinha, Juninho, Maestro e Saldanha, é meus amigos, é chegar na hora da gente descobrir quem será que leva. Melhor de 3x7 para descobrir quem será o campeão. Agora sim, tudo pronto, vai subir a bola junto com ela, a emoção maior, a emoção maior, vai ser aberta a grande decisão. Ah, o som do apito, você vem comigo curtir essa festa, é finalíssima, já está valendo a madeira violenta ali para cima do Brisa, ela já bate e volta, já vem o sal da minha, nossa senhora, minha, nossa senhora! E o foco do Juninho, o Maestro, né? Ele alertou ao Saldanha para pegar essa bola e depois veio para levantar, jogou com muita força de peito, está querendo muito, 1x0 para os Juninhos. Já abre em grande estilo, ali com um pingo de meio, o Testa de Ferro, larga na frente a dupla de branco. Vale sempre lembrar que Brisa e Sandrinha jogam de preto e dourado porque são os atuais líderes do ranking e também os atuais campeões do ano de 2023. Olha a defesa do Juninho, o Maestro, ele vem na bola, tenta o lobby, Sandrinha, joga para o alto ali o Brisa, está longe da renda, ela vai vir de graça. Na chapa do Juninho, Saldanha, caprichou, Tubarão, voando do Maestro! Foi lá em cima e mostrou para o Sharkboy que também tem muito recurso no fundamento, Maurício Carvalho! Pois é, não é a dele, ele usa realmente como recurso, não como uma arma, diferentemente dos outros, mas ele foi bem de recurso, acabou botando a bola no chão, surpreendeu ali o Sandrinha. E vem outro tijolo voando lá para cima do Brisa, Sandrinha levanta, vem o Brisa, Tubarão voador, para de novo na defesa do Juninho, Saldanha levanta, vem o Maestro! Covarde! Muito covarde e vibrante, viu cara? E vibrante, Maurício Carvalho! Pois é, como eu falei, né, desse hiperfoco dele ali, fazendo total diferença e chamando a torcida. Sente que o Caldeirão joga junto, né, sente que o Caldeirão joga junto, aí com o Juninho, Maestro e Juninho Saldanha. Toma a chibatada de novo lá para cima do Brisa, Sandrinha levanta, vem o Brisa, Tubarão voando! Calma lá a defesa, calma lá que uma hora o ataque funciona. Calma lá que uma hora o ataque funciona, 1-3 é o placar do jogo. Tira o zero do placar, a dupla Brisa e Sandrinha. Vão aí trocando ideia, tentando ajustar o que precisam fazer para voltar para o jogo para tentar buscar esse empate. Saque sem peso lá em cima do Saldanha. Juninho para o peito, a bola sobe, vem o Testa de Ferro, porrada de meio, parte na coxa, de coxa também levanta, ali é o Brisa. Sandrinha faz o ataque na diagonal curta, essa bola não cai, aí meu parceiro, o Testa de Ferro larga, um belo de um cartão de visitas. Fala, cavalo doido, tu quer galopar? Dá uma segurada aí que eu sou mula sem cabeça, cara. Toma, que é de graça! Que diagonal sensacional aí do nosso querido Juninho Maestro, né? Sensacional, olha lá da caminha, vou mostrar só uma palhinha do que está acontecendo, hein? Vou chamar ele, olha o meu filho do privado, chega mais, cara! Aí essa bola não volta. Vamos lá, produção, vamos lá! Transmissão ao vivo também aqui, em loco, para a nossa arena. Muito boa noite, viu, pessoal? Vamos junto, vamos junto, jogo quente, final de campeonato, aperte o cinto, cara! Aperte o cinto, que a montanha-russa, elouquecente do nosso fosso de vôlei, será disparada. Nesse momento, placar atualizado, 2-4, vem aí, Brisa, o Supersônico. Ele que vem para o serviço, a bola vai voando lá para cima do Saldanha. Aí o Maestro levanta, vem o Testa de Ferro, pancada, a bola está voando, ainda está viva. Tem o levantamento, Tubarão! O voador vai direto para fora. Forçou demais ali no charque-ataque. O Brisa, batendo na bola, lá indo direto para fora, 5 a 2. Ele vai revendo aí, olha, o Tubarão do Brisa. Muita força, né? E ganhar, cara, é sempre bom, obviamente, mas ter essa vitória lá no primeiro sete, dá aí uma baita tranquilidade para o segundo. É verdade, né, meu querido? Vai voltar a subir de novo a bola. Aí não, cara! Aí não, meu parceiro! Bateu meio de peito de pé, estranho para Dedéu. Ali o Juninho Maestro. Não pegou legal na bola. Tem que ver se ele tentou bater de trivela, se ele tentou bater assanhado, mas não pegou legal. Bem acelerada de segunda, covarde! Muito covarde o Juninho Maestro. Pingou para trás, tirou sua onda. Meu, seu vagabundo! Veja o que ele apronta, né? Tira o peso da Mikasa. Bola para trás. Ponto de Juninho Saldanha. Meia a três, placar dobrado. Meia a três é o placar do jogo. Vou ser ligado com a gente e sejam todos muito bem-vindos. Esse é o mais seleto grupo do futebol mundial. Vem a levantada. Brisa! Para baixo. Certeiro e fatal. Para encurtar a diferença, chegar ao quarto ponto, quatro meia. Quatro meia é o placar do jogo. Ajeitando com muito carinho ali o Brisa. Pancada lá para cima do Saldanha. A levantada do Juninho. Saldanha vai na bola. Testa firme, a Sano volta. Ih, rapaz! Não volta mais e vai ficar de presente, viu? Vai ficar de presente ali na estrutura. É! Onde a bola bateu, ó. A gente vai repetir isso mil vezes. Mil vezes! E ela não vai acontecer de novo. Você vê aí no detalhe. Você vê no detalhe onde foi parar. Essa bola tem pedido de tempo. Tem pedido de tempo na parada. Pedido de tempo nesse momento. E sempre duas questões para esse pedido de tempo, né? A primeira é para alinhar, ajustar aí alguma coisa e recalcular a rota. E a segunda, que é de repente esfriar uma sequência do adversário, né? Jogo 7-4. Então, possivelmente, é para quebrar essa sequência. E aproveitar para alinhar alguma coisinha. É só você falar que eu errei, velho. Eu errei, meu. Então, cala a boca. Isso que é isso? Por que tu não bota a bola boa? Por que tu não estica alto? Vou botar a bola, tu bateu em cima. É, foi abaixo aí, por não. Assuma, né? É tão difícil assumir que você errou, velho. Caramba, que pica... Para de jogar para mim. É só falar, irmão, eu errei. Joga para mim. Eu não estou. É só você assumir. Como falar, calma? Deixa eu me fuder lá. Deixa eu me fuder lá. Eu não consigo nem falar, calma, velho. Eu estou não, irmão. Estou no jogo pra caralho. Se eu tivesse cansado, eu falava aqui. Eu parava, velho. Azedou o caldo final, viu? Pois é, eles estão atrás ali e agora discutindo, né? A questão de culpa, né? Acho que tinha que realmente alinhar e entender que passou e ir pra cima, né? O Shark Boy. É, meu parceiro. Áspero, viu? Áspero o clima. Vai pro saque de novo o Juninho Maestro. Pancada vai lá pra cima do Brisa. Sandrei, levanta de peito. Brisa, tubarão voador. Meteu uma trivela na defensiva. Ela vai de graça. É a vez do cavalo doido aí, meu parceiro. Ele não perde a oportunidade de aprontar, né? Ele não perde a oportunidade de aprontar. Chama ali o quinto ponto, cinco, sete. Cinco a sete. Cinco, sete. É o que aponta ali o nosso marcador. É o que aponta ali o nosso placar. Quem vai pro serviço é o cavalo doido. É Sandrei. Segue ainda ali. Tentando achar o entendimento, né? Hehehehe. Saque feito do Sandrei lá pra cima do Saldanha. Juninho. Bola levantada. Saldanha aí, meu parceiro. Testa de ferro. Aplica sua arma mais fatal. Testa firme. Derruba a bola. Sai pra galera. Pra marcar mais um ponto. E manter a diferença lá na frente. Oito, cinco. Troca o lado. Sempre no múltiplo de seis. Pancada lá pra cima do Brisa. A levantada é boa. Olha o que apronta. O testa de ferro passou um míssil diante dele. Ele já ia subindo pro bloqueio. Rapaz do céu, viu? Olha lá, ó. Teve um toque na rede, Victor? Ô Maurício, eu fiquei tão de olho aqui no replay. No testa de ferro que eu não percebi se teve toque na rede ali do Brisa ou não, viu? Aí o saque lá em cima do Maestro. Primeiro, pingou pra trás e a bola fica na rede. Pingou pra trás, a bola fica na rede. Não passa o ataque do Juninho. O Maestro cai a diferença. Sete e oito pra um ponto. Toma saque no Juninho. Juninho levanta. Maestro, Maestro. O solto e o sorriso e a comemoração. Você vai vendo no detalhe aí, conversando, buscando o equilíbrio dentro da partida. Brisa e Sandrei. Outro Juninho faz lá a sua respiração pra tentar soltar o ar e junto com ela a pancada na bola. Pra cima do Sandrei, lá vem ele no chubarão voador, a bola bate e explode lá em cima do Saldanha. Ela tá viva ainda, Sandrei conserta, vem o Brisa. Shark ataque. Juninho, Maestro, traz a bola pra perto da Rego. Testa de ferro, busca paralela. A bola não cai, lá vem contra-ataque. Toma, cara, toma, cara, toma! Que é de graça! Pra levantar a galera num alvoroço só. Fechando essa bola pra baixo, veja aí, ó. Teve a chance de matar o ponto. Saldanha não aproveitou aí, meu parceiro. O cavalo doido é quase que 100% de aproveitamento na rede, né? Sempre muito efetivo, né? Sempre muito efetivo na parada. Bola lá pra cima do Saldanha. Aí a levantada, Saldanha tenta a diagonal, explodiu ali a chapa. Mas aí o Sandrei não saiu da frente, ficou na frente do Brisa. Quase foi atropelado pelo Supersônico, viu? Cavalo doido. Veja aí a cara do Brisa de descontentamento. Descontentamento. Veja lá, ele dá o tapa pra cima. Aí ele olha pro Brisa, mas ele não sai da frente. O Brisa não sai pra onde ele vai. Quando vai, não foi, não foi, não indo. Ponto. De Saldanha e Juninho Maestro. 10-8. Bola pra cima do cavalo doido. Brisa levanta, vai tentar o chapa duplo. Pega o toque na rede, segunda arbitragem é a bola. Segunda arbitragem é a bola. E veja como foi traçada a estratégia. Os dois aproximaram ali pra fechar a porrada pra baixo do Sandrei. Vamos ver de novo, ó. É, não teve toque na rede não, viu? Segue o baile, você viu também no detalhe, a aproximação aí. Na tentativa de marcação dos dois Juninhos, né? O Juninho Saldanha e o Juninho Maestro. Esse é o Maestro. Saldanha levanta, Maestro tenta ali a Paraguai. A bola não cai, então vem o Brisa. Vem o Brisa, pingou de charco. Juninho chicou o pernão de Dalsim pra buscar essa bola. E ele vem na diagonal pra separar o alvo. Olha, o Brisa. O Brisa machucou, viu? O Brisa machucou. O Brisa machucou. Preocupação aí pro lado de lá. Veja como ele vai cair em cima da perna. Equipe médica já foi chamada, veja lá. Ele cai, estica bem ali, ó. Esticou ali. Veja aí, ó. O Retro, como a perna dele prende na areia. E ele já cai ali com semblante de dor tanado, né? Vitão. Maurício Carvalho. Enquanto é atendido ali o Brisa, já passa pra galera de casa. Já até levantou ali. Rapidinho trouxe ele de novo. Não quis se posicionar. Mas com certeza tá satisfeito. Tá feliz que o Gui tá vendo. Porque é um amante do futebol. Tá curtindo? Os meninos tão desempenhando bem? Tão, tão desempenhando bem. Os meninos aqui tão defendendo demais, né? Juninho e Saldanha tão defendendo muito. E é um jogo muito tático, né? Eu acho que o primeiro set vai dar aqui, Juninho e Saldanha. Já chegou se posicionando, tá? A gente sabe hoje que o futebol ele revolucionou através do Shark. Parece que já tá tudo bem. Depois eu chamar pra gente resenhar, tá? Vambora, Vitão. É contigo aí, cara. Esse é o Bastos. Pais de Bastos. Olha a defesa na tentativa. Uma bomba! Explodiu ali na testa do Juninho. Vai sair com a marca da pelota, viu? Vai sair com a marca da bola na testa aí o Juninho. E o testa de ferro tava lá de novo, né? Pra tentar conferir. Vem mais um saque lá em cima do Saldanha. Aí o Juninho faz a levantada. Saldanha na Paraguaia. Ponto de Juninho. Ponto de Juninho. Saldanha e Juninho Maestro. Lembrando que a decisão é disputada numa melhor de três. Doze a dez é o placar, viu? Viu? Doze a dez. E o saque vai lá em cima do Brisa. Sandrei levanta bem o Brisa. Não tem que testar de ferro por enquanto que o pare, viu? Não tem que testar de ferro aqui por enquanto o pare. O nosso Super Sônico mostrando que tá recuperado. Foi só um susto, né? Que a bola que ele lança lá atrás, a perna dele prendeu, né? Dando um susto danado, viu? Agora o saque é variado lá pra cima do Maestro. Saldanha levanta, vem o Juninho, tenta lá esticar no fundo de quadra, mas não cai na dele. Vem o Super Sônico. A danada da fita joga junto ali com o nosso querido Cavalo Doido. Joga junto o Cavalo Doido. Doze a doze é o placar do jogo. Posse do saque é do Brisa. Bancada buscando o fundo de quadra, vai lá pra cima do Maestro. Saldanha levanta, Maestro, charque ataca, a bola bate e volta no peito do Saldanha. Juninho serve de bandeja, ele vai lá em cima e estica a corda e acerta o alvo. Treze e doze. Treze e doze é o placar do jogo. Vai pra concentração buscando a melhor parte pra atingir aí a bola. O Juninho tem a vantagem a seu favor. Treze e doze. Ele que vem pro serviço. Saque na rede. Saque na grid. Aí não, Juninho. Final de campeonato, né? Ele tentou buscar ali o pé do... Do Sandrei. Nada feito, né? Sá que é do Sandrei. Assim sim, sem peso, como queria o Juninho. Então o Saldanha vem, o testa de ferro. Que lista ali a testa. Na bola ela caprichosamente cai do outro lado. 14 e 13. 14 e 13 é o placar do jogo. O que vai pro serviço é o Saldanha. Ele que vai pra bola. Vem a levantada. Vamos ver quem é que chega. Sandrei é o nome da fera. 14 e 14. O serviço ali é de brisa. Ele que vai para o lance lá para cima, o Saldanha já mapeou, fatiou, passou muito bem, passou muito bem. Esticou essa bola na diagonal longa para chegar ao 15º ponto, é o primeiro sete da grande decisão do campeonato. É o primeiro sete da grande decisão do campeonato. Vale o título da etapa número 44 do Team Águia Futebol e Campos. Na cidade do Rio de Janeiro, o berço do nosso esporte. Juninho Maestro que vai para o serviço. Tem um tapa diferente na bola lá para cima do brisa. A bola está voando, ele chama ali em diagonal o tubarão. Chama ali em diagonal o tubarão. Para deixar tudo igual, 15 a 15. 15 a 15 é o placar do jogo. 15 a 15 é o que mostra o nosso marcador. Mais uma vez o serviço é de Sandrei. Jogo muito bem equilibrado, né? Não é a toa que é a final do campeonato. Sandrei vem para o serviço, a bola voa lá para cima. O Juninho, vem ele na bola, tenta o pingo, não consegue. Olha o cavalo doido, olha o cavalo doido. Olha ele galopando para a virada. Olha ele galopando para a virada. Assume a liderança do placar. 16 a 15, Maurício Capalho. Sensacional, né? Juninho de Itajaí, o Maestro, ao lado do Sadanha. Começaram o jogo fazendo muito ponto, muito focados. E aí é aquilo, né? Para ganhar dos meninos de preto, tem que ser assim até o final. E não conseguiram manter isso aí. Agora, na retinha final, foram ultrapassados. E agora a Crazy Ross, o Sandrei, o cavalo doido, o Real Trapper, vai para o serviço com uma pequena vantagem. Um ponto à frente. É, rapaz. Ele que vai ajeitando ali com muito carinho para recolocar a bola em jogo e quem sabe buscar o set-point. Para quem sabe buscar o set-point, o saque a balão lá para cima do Juninho. Maestro levantou a bola. Ih, rapaz, passou de graça. Lá vem o Crazy, lá vem o Crazy, lá vem o Crazy. Muito Crazy. Muito Crazy. Ele é embaçado, viu, cara? Ele é sinistro, cara. Valeu, Tafinho. Tamo junto. Tafinho passando aqui na nossa cabine. Suspeitava-se que o Tafinho era o Brisa, mas como agora ele está jogando, aí eu já não sei, né? Pelas dancinhas, pelo jeito. Achando que é o Vinícius, viu? Não, não, não. Está alto, né, Maurício? Está alto. Aí o Juninho Maestro. Vem a levantada. Ih, rapaz. Final de primeiro set. Senhoras e senhores, abre a contagem Brisa e Sandrei. 18 a 15. 18 a 15. Vira, vira, virou e virou bonitão, né? E virou bonitão aí o nosso querido Brisa e Sandrei abrindo 1 a 0 na grande decisão. Maurício Carvalho, fala comigo. Pois é, Vitão, sensacional. E aquela torcida agora um pouco maior para Juninho de Itajaí e Saldanha. Para que tenhamos aí um terceiro set. Esse será de 15 pontos, caso houver necessidade. E para isso acontecer, tem que ganhar realmente o Juninho Maestro e o Juninho Saldanha, cara. É torcida para o melhor futebol. Team Águia Futebol e Cup acontecendo aqui na barra 44ª etapa. Torcida agora apoiando aí, batendo palma para o Tafinho. E o bicho pegando, cara. O bicho pegando é o melhor do futebol. É a grande festa do futebol nesse momento. Vitão, estou aqui na quadra com o árbitro. o responsável dessa partida. Chegar no ângulo que dê para pegar a câmera do fundo. Vem cá, Chorão. Ó, possivelmente naquela câmera do fundo lá. Queria entender com você, né? O Sandrei passou ali. João Chorão, Caissara, nosso árbitro. Passou ali e conversou com você o que está acontecendo antes de voltar para o jogo. É, na verdade, no início do jogo, teve uma cordialidade do Sandrei que ele deixou o Juninho escolher no sorteio, né? Então, na regra, o Juninho ganhou o primeiro sorteio. Então, no segundo set, quem tem a preferência agora de escolher é o Luiz e o Sandrei. Perfeito. Então, não aconteceu nada, não era uma reclamação. Era apenas um ponto ali de cordialidade. Gostei disso. Chorão, bom trabalho. Valeu. E é isso, ó. Quase tudo pronto. Vamos para o jogo. Estamos ao vivo. E olha, então foi definido isso, né? Vamos para o jogo. E o saque agora vai ser da dupla de preto. É isso. Foi definido aqui. Vai começar o jogo tudo pronto. Então, é realmente isso, Vitor. Só que não foi tão cordial assim, não, tá? O Sandrei passou ali, como a gente falou na transmissão, e conversou com o Chorão sobre essa cordialidade. E agora há uma discussão de quem é o saque. Eu vi o Juninho Maestro jogando a bola e devolvendo ali, dizendo de que era o saque. Vamos ver o que vai acontecer. Mas já está tudo pronto. Vamos começar. Vamos nessa, né? Então, vamos nessa. Você vai vendo aí o Juninho ainda argumentando com o João Chorão. Ali também está o Briz, ali também está o Sandrei. Olha, Maurício, quem começou sacando primeiro foi a dupla Juninho e Saldanha, viu? No primeiro set. Tanto é que ele dá uma marretada lá para cima do Briz, a bola bate e volta. Lembra que você falou que foi esperto para mandar e estava cheio de gás, que o Saldanha, ele deu um grito, o Saldanha recuperou, ele levantou, o Saldanha matou o ponto. É, pois é. Só que me parece que quem ganhou foi o Sandrei. E aí o Sandrei cedeu a vez para o Juninho. E aí agora eu não sei o que aconteceu realmente, né? Aí, olha, o Briz devolvendo a bola. Vamos ver o que vai acontecer. Ué, mas quem ganha escolhe. Quem ganha não tem... Não é isso? Pelo menos na minha cabeça. Você acha estranho? Agora sim, hein? Vamos para o jogo. Enfim, vamos lá. Saldanha vai sacar. Então é isso. Vai para o serviço ali o Juninho Maestro. Ele vai ali se preparando, esperando a concentração do lado de lá. Para tentar jogar essa bola e dar início ao segundo set que ele sabe da importância que tem. Precisa da vitória o Juninho e o Saldanha. Se der Brise e Sandrei, acaba o campeonato. E eles vão ao nono título de Team Águia Futebol League Cup. Pancada voando. E já vai caindo direto para fora. De novo tentou aquela saraivada na bola. Olha o Juninho, mas ela explodiu do lado de fora. Abriu a zero o Brise e o Sandrei. Sete único não, né? Sete de dezoito pontos. Se der Brise e o Sandrei, acaba o jogo dois a zero. Se der... Olha o Tubarão voador. Olha o Juninho defendendo. Olha o Saldanha colocando essa bola. O Juninho! Que qualidade! Que talento! Uma bola que parecia ser de graça. Ele soltou uma magia entupida de veneno, viu? Olha como ele puxa essa bola. Caramba, cara! Que isso, meu parceiro! Tudo igual um a um. Eu falava que se der Juninho e Saldanha, a gente força o terceiro e decisivo sete. Aí a gente força o tie-break. Se der Brise e o Sandrei, é fim de campeonato. E o TAF de número 44 vai ter dono. Dois, por sinal, né? Dois, por sinal. O serviço fica ali sobre os pés. De Saldanha. Mira e acerta a paralela. Mas tava lá o Brisa. E ele já vem no Shark Attack pra fora. Shark Attack pra fora. Shark Attack pra fora ali no lance. Na tentativa de ataque do Brisa. O que é? Então é mais um ponto e volta pro serviço. Aí o Juninho, dois a um. Juninho, maestro. E Juninho, Saldanha. Ele vem de novo na perna direita. Mira de novo mais uma vez ali a paralela do Brisa. E vem pro Shark. Toma, cara. Toma, quer de graça. E vai ser campeão, eu não sei. Ainda no ritmo de Olimpíadas. Tome essa medalha no peito. É muita força, né? Muito rápido ali. Difícil ter reflexo. Isso é uma nata do futebol, eu posso dizer. São os melhores do mundo, né, Maurício? Já que o melhor do mundo é o Brasil no futebol. Uma final do maior torneio do planeta. Os craques como é Brisa, Sandrei, Juninho, maestro e Saldanha. Confirmo, né? São os melhores do mundo. E essa bola não vai voltar, né? Ficou presa na rede ali na primeira tentativa do Sandrei. O Brisa também não conseguiu jogar lá pro alto. 3-2 é o placar. Olha como ela tem aquela beliscada na pinta. Aquela chugueirada malandra. Na primeira o Sandrei jogou. Ela voltou na rede. Desceu com muita velocidade. O Brisa tentou chegar já, né? Vamos lá, o Juninho. Inspira fundo, sempre na perna direita. Joga a bola cheia de veneno lá pra cima do Brisa. Sandrei, levanta, olha o testa de ferro. Até bloqueou, né? Mas a bola foi pra fora. Ele até bloqueou, mas a bola foi pra fora. Você que tá chegando agora, tá vendo esse numerozinho no branco aqui do nosso placar? Significa que Brisa e Sandrei tem 1 a 0. Venceram o primeiro sete, 18 a 15. Bom demais, né? Galera da Arena Aras, ligadaça com a gente, né? Ligadaça com a gente. Acompanhando mais uma etapa. E aposto que a galera da Arena na Praça também não tá pra trás não, viu? Arena na Praça é onde treina o nosso querido Brisa. Toma, quer de graça! Toma, quer de graça! Pedrado ali do testa de ferro. Veja de novo, ó. Primeiro vai lá em cima e dá aquela castigada marota em cima do Sandrei. Vai um saque em cima do Brisa. Vai minando o Brisa de saque. Ele vem no Shark Attack. Tenta atirar da marcação. É boa. Juninho! Não vai no balanço do Maestro. Que a bola danada que é. Vai na areia! Se for no balanço do Maestro, meu parceiro, viu, Geraldo? Defendeu com muita maestria e atacou como um gênio que é do futebol, hein? Pra acertar a paralela e chegar a mais um ponto de vantagem. 5 a 3. 5 a 3 é o placar do jogo. Bola lá pra cima do Brisa. Sandrei, lá vem o Brisa e vamos treinar! Atropelando tudo e todos. Atropelando tudo e todos. Brisa é o nome dele. É, minha gente. Pedrada é certeira e fatal, viu? Ele pipocou de novo! Vamos ver o Juninho. Tira da marcação. Acerta o alvo. É ponto de Juninho Maestro. Juninho Saldanha. E olha, lá no Milton Santos. Botafogo 2, Flamengo 1. Botafogo vai voltando aí pra liderança do campeonato. Encerrado o Palmeiras 2, São Paulo 1. E Vitão. Vasco 2, Criciúma também 2. Atlético-Guinhos vencendo o Inter. 1 a 0. Vai lá, Maurício. E o Botafogo acaba de perder um pênalti. E a Almada acabou chutando, batendo mal. O goleiro defendeu. E era pra estar 3 a 1, hein? É, mas fora o baile, viu? E o Almada que custou uma barbaridade pra perder um pênalti no Clássico. É isso aí. É o futebol, né? Mais um pontaço aí do Juninho Saldanha ligando a goteira, derrubando a bola à frente do Sandri, que nada pôde fazer. E o jogo que tá passando na nossa... Tweet. Juventude vai aprontando lá pra cima do Furacão. 2 a 1. Vem ali, mas o jogo é lá no estádio do Furacão. Corrada pra baixo. Bela salvada na Ligue Arena. Olha a boa levantada. Ela vem ali no pingo para o braile. Ponto de novo. Parecia uma molinha batendo no chão ali o Sandri, viu? Vamos ver de novo, ó. Ele vem e testa firme ali. Já tenta ali o mortal pra trás. Virada de quadra, pedido de tempo, placar dobrado. 8, Juninho, Maestro e Saldanha. 4, Brisa e Sandri. Vamos ouvir o pedido de tempo. Olha, na verdade já tem... Ah, quem pediu o tempo foi aqui, né? Vamos ouvir aí o Juninho e o Saldanha. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Olha, curtindo o bom momento. Deram uma pedida na pausa só pra dar aquele refresco. Enquanto você vai acompanhando mais uma decisão de Team Águia Futebol e Cup. Enquanto você vai acompanhando mais uma decisão. Edição de número 44, Bruno. Tempo técnico, duração de um minuto. Já respeitado aí, a arbitragem chamou pro jogo. Juninho e o Saldanha, Juninho Itajaí, Maestro, vai pro serviço e observa a concentração dele. Inclusive, queria deixar um abraço pra Nel, que faz aí o trabalho com o Juninho. Ele que tem o hiperfoco. Olha lá. Vai concentrar, vai respirar e aí depois vai fazer o serviço. Tudo isso é treinado, viu? E nada é por acaso. Vem bola lá pra cima do Brisa. Porrada pra cima do Juninho. Defesa espetacular. Olha a boa levantada. Que consertada foi essa aí. O testa de perninha. Nossa senhora. Agora, David Segletinha, Maurício Carvalho. Time equilíbrio, viu? Time equilíbrio. Que o Cavalo Doido é sinistro. Sensacional, né? Uma levantada de perna esquerda do Saldanha, que eu me assustei. Botou lá em cima. E aí, de segunda, veio ali o Cavalo Doido, que é sacanagem o que vem fazendo, que vem jogando esse campeonato fatalmente. Se for campeão, vai ganhar o título de melhor jogador. E a pancada vem firme ali pra cima do Saldanha. A levantada é boa. Aí ele também mostra todo o seu Sambarilove ali na rede. Todo o seu Sambarilove ali na rede. E ele apronta também no pingo pra trás. O espetacular. Saldanha. Mostrando muito talento. Aí pra matar mais um ponto. Saque sem peso lá pra cima do Brisa. Sandrei faz a levantada. Vem o Brisa. Vem o Brisa. O Supersônico não falha. Mais um pontaço, né? Mais um pontaço aí do Supersônico. 6-9. Primeiro sete vencido. 18-15. Brisa e Sandrei. Juninho, o maestro. Juninho e o Saldanha precisam da vitória. Precisam da vitória. Se mantém à frente aí pra forçar a decisão do tie-break. Vem Brisa. Saque pra cima do maestro. Boa levantada. Vem Juninho. Mapeou, patiou, passou, né, padrinho? Mapeou, patiou, passou. Foi lá em cima. Percebeu o fundo do quadro. Maurício Carvalho. Detalhe. Boa 0-6. Eu ia concluir isso, né? Patiou, passou. Boa 0-6. Vai deixando o capitão muito feliz, né? E mais uma vez aí o super concentrado Juninho, o maestro. Ele quer de Itajaí, Santa Catarina. Olha a boa levantada. O testa de ferro ainda não ajustou o calibre, viu? Quando ele pegar a manha ali do bloqueio, vai ser um Deus nos acuda. Mérito também pra velocidade de movimento aí do Brisa. Veja lá, ó. A gente pôde acompanhar por trás. Quando ele percebe a aproximação ali do Saldanha, ele acelera o movimento com o pé. Pra não ter nenhum risco de parar no bloqueio. Aí o Juninho tira de novo na marcação. Tira de novo. Tira de novo na marcação. Achando vazia, abandonada ali a paralela ao lado do Sandrê. Veja lá, ele vai recuando, recuando. Quando ele tenta, tirou bem demais, né, Juninho? Tirou bem demais ali da marcação. Como é bom ter a sua audiência aí, rapaz. Como é bom ter a sua audiência. Como é bom ter o seu carinho. Embola de novo ali pra cima do Brisa. A Sandrê levanta, super ruim. Amigo, Maurício Carvalho. Quer uma boa notícia? Diga aí. Tem gol. E aí? Gol do Botafogo. Três pro Botafogo. Três pro Glorioso. Um pro Flamengo. Fora o bairro. Se não fosse o pênalti, era quatro, é isso mesmo? É, rapaz. Brinca, viu? Acho que foi o Matheus Fernandes que fez o gol, viu? Ele mesmo. Matheus Martins, perdão. Matheus Martins amplia pro Glorioso lá no Newton Santos. Aqui é a reta final de Tafo. Vem bola lá em cima. Pancada pra cima do Juninho. Olhou na bolota dos olhos ali do Sandrê. E atacou pra cima dele e falou, pega lá, cavalo doido. Pega lá, já que tu gosta de galopar. Vai galopar em outro gramado, viu? Seu danadinho. A pregada foi certeira, viu? É. A pregada foi certeira e fatal. E lá no Newton, 45. Neto a final de jogo. Aqui vai pintando, a princípio, um terceiro e decisivo sete. Primeiro foi vencido por Brisa e Sandrê, 18 a 15. Rapaz do céu, bateu com uma goela envenenada ali, o Juninho. Boa defesa, não, não. Boa defesa, não, não. Boa defesa, não. Chegou na bola, mas não conseguiu fazer a passagem. E a trabalhada ali com o seu parceiro. Saldanha vem de novo, né? De novo funciona muito bem ali o pescoço. Açanhado do cavalo doido. Aí o testa, a levantada do Maestro. Saldanha, tranquilo. Serené, Pepimpom, tira na marcação. Acha bem demais ali. A diagonal longa. Foi lá em cima mais uma vez, né? O testa de ferro, o Juninho Saldanha para acertar o alvo. E ele que vem para o serviço lá para cima do Brisa. Aí o Sandrê, boa levantada. Brisa para no ar. Atirou espetacularmente. Sensacional agora o Brisa, viu? Sensacional agora o Brisa. Vamos rever, ó. Como ele flutua na rede, ó. Segurou o movimento. Balança o pescoço, tira da marcação. O Juninho só torceu, né? Só rezou para a Nossa Senhora dela Bicicletation. E a Nossa Senhora do Chuveiro Elétrico, mas não deu o equilíbrio e muito menos resistência. E a bola caiu caprichosamente, chegando a mais um ponto aí o Brisa. Aí o Juninho faz a levantada. Toma, que é de graça! Então, Maurício Carvalho. E o detalhe, cara, o Saldanha foi lá do outro lado. A bola já estava passando, ele foi, cumprimentou ela com a testa. Isso é impulsão, salto, mas muito mais o time, o tempo de bola dele. Para conseguir esbarrar nessa bola, já do outro lado, de cabeça. E sem fazer hit. Sensacional, né? É muita experiência dentro de quadra. É o mais alto nível do nosso futebol aí. Pancada lá para cima do Sandrê. Vem o Carvalho doido, vem galopando na rede. Toma a pancada para o lado de lá. Serinho, serinho, serinho. Está aí o nosso querido Sandrê. Veja lá, ó. Como ele desce. A pedrada para baixo. Sem dó, na impiedade. Está buscando a recuperação. Querem fechar no 2x0. Nada de pensar no tiebreak, a dupla Brisa e Sandrê. Diferentemente do outro lado da quadra. Querem, porque querem a vitória ainda nesse sete. Porque se não for agora, parceiro, só na próxima edição. A levantada é boa. Lá vem o Sandrê. Balança o chocalho. A danada da fita segura. Dá tempo da marcação. E dá pancada nele no testa de ferro. Para chegar ao 15º ponto. Para estampar um sorriso gigante no rosto. Aí o Saldanha. Veja lá como ele vai lá em cima. E balança a jaca, né, parceiro? Balança ali o seu conjunto de ferro. O nosso querido Saldanha. Pelo visto vai indo para o forno o tiebreak. Saque sem peso. Brisa chama a responsa. Sandrê levanta. Vem o Brisa. Pingou de charque. Saldanha joga para o alto. Vem Juninho Maestro. Testa. Tem defesa. Contra-ataque. Lá vem o bloqueio. Nada. Dois toques do Juninho, né? Dois toques do Juninho. É ligado ali em cima do lanço chorão. Mas imediatamente o Juninho já acusou. Já levantou a mão. Dizendo os dois toques. Muito rápido o lance. Mas dava realmente para ver, né? A bola meio que morre. Bate daqueles dois toques ali. O que pode acontecer, Vitor. Às vezes é aquela sarrada, sabia? No ar. Bola vem na altura da cintura ali. O jogador consegue jogá-la para o alto. Mas um toque só. Ali no caso do Juninho bateu nas coxas, né? Exato. Acabou fazendo um tic-tac nervoso ali com as pernas. E a arbitragem pegou dois toques aí do Juninho. Mais um ponto para Brisa e Sandrê. Para tentar ele encurtar a parada. 12 e 15. Vem a levantada do Juninho. Aí, aí, meu parceiro. É aquela paraguaia, né? Aí é aquela paraguaia... Certeira e fatal, né? É aquela paraguaia... Certeira e fatal que aplica ali o testa de ferro. Vitão. Maurício Carvalho. Virou baile no tapetinho, hein? Virou baile não, parceiro. 4x1. Virou surra. 4x1, mas o pênalti perdido, hein? Depenaram o Urubu, viu? Aí a pancada! Ô, Maurício, sabe o que aconteceu no Engenhão? Foi esse tapa na bola que deu aí o Brisa, viu? Sinistro. 4x1. De novo o Matheus Martins. Matheus Martins de novo. 1 aos 38, 8 aos 48. Ainda bem que acaba, né, torcedor do Flamengo? Se fosse aos 58, sabe lá o que é que esse Matheus Martins ia fazer aí com o time do Flamengo. Vem bola lá para cima. Dá balançada. Salva muito bem. Vem Sandrinho, vem Sandrinho, vem Sandrinho de novo. E o Sandrinho não cumprimentou o Juninho Saldanha. Passou a milhão. Passou a milhão. 14x16. 2 fecha, 2 empata. Simples. Passou aqui na paralela ali do Juninho. Saldanha levanta, viu, Juninho Maestro? Ih, rapaz do céu. Ih, rapaz do céu. Essa sessão da tarde já passou no primeiro sete, hein? Essa sessão da tarde já passou no primeiro sete. O Juninho Maestro e o Saldanha lideraram até boa parte do jogo. No final das contas teve virada do Briz e do Sandrinho e fecharam o jogo em 18x15. E nesse momento pedido de tempo, né? Juninho Maestro ali pediu tempo. Já deviam ter pedido antes, na minha opinião. Agora arbitragem dizendo que já tinham pedido antes, hein? Não sei. Não, não. Pediu não. Não, é? Então tá tudo certo. Pedido de tempo. Quebrar ali a sequência. Poder ajustar qualquer coisa também. É, rapaz. É. Ele tá indo muito dourado. Ele tem uma hora de perder. O pedido de tempo anterior, que era sorriso, já viram um ar meio que de preocupação, viu? Estavam ali felizes, sorridentes. Mais empolgados. Nesse momento. 15 e 16. Se vê ali, muito perto. O Briz e o Sandrinho. O Juninho solta. É o nossa hora. É o nosso momento. Vai recolocar a bola em jogo de novo ali o Sandrinho. 15 e 16. Bola voando. Lá pra cima do Juninho. Tem levantada. Lá vem o maestro. Bingo! De Paraguai. Bingo Paraguaio do Juninho. Pra chegar ao set point. 17 e 15. Pode empatar a finalíssima. Pode empatar a finalíssima. Juninho Maestro e Juninho Saldanha. A saque sem peso lá pra cima do Brisa. Vem ele. O Subxônico não deixa a barata ou quebra o primeiro serviço. Agora pra Brisa e o Sandrinho é empatar ou empatar. Pra Juninho Maestro e Saldanha é matar o ponto. Sentar no banco. Respirar e correr atrás do terceiro sete. 16 a 17. A bola de vidro tá em jogo de novo. Um empata. Um fecha. Um empata, um fecha. Vem Brisa. Vem ele pro serviço. Saque tático lá pra cima do Maestro. Saldanha levanta. Levanta. Juninho pancada. Porta fechada ali pelo Sandrinho. Ele vai lá em cima e estica essa bola. Senhoras e senhores, tudo igual. Senhoras e senhores, tudo igual. Vai a dois. Vai a dois a decisão do segundo sete. Se Debris e Sandrinho, a parada acaba. Se Debris e Sandrinho é fim de Team Águia Futebol e Cup. E a etapa 44 vai pras mãos do Shark Boys. O Brisa respira fundo. Sabe da importância desse lance. Saque balão pra cima do Juninho. Saldanha levanta. Lá vem o Juninho. Tenta atirar. Da fecha de novo a porta na cara dele. Ali o nosso querido Brisa. Tem defesa. Testa de ferro. Vem pra porra. Pra resolver a parada. Se não vai no talento, vai na força. Viu? Se não vai no talento, vai na força. É o que apronta. Ali o Testa de Ferro. Teve a chance de passar na frente o Brisa e o Sandrinho. Não aproveitaram. E o Testa de Ferro falou. Chá comigo. Chá comigo. Chá comigo que eu resolvo a parada. Reta final decisiva de segundo sete. Juninho e Saldanha tem uma leve vantagem. 18 a 17. A partir de agora, quem abre dois leva o sete. Pra Brisa e o Sandrinho pode também custar o campeonato. Vem aí o Supersônico. O Tubarão volta, defendeu aí o Juninho. Será que empata? É terceiro sete. É terceiro sete. É sim, senhor! Senhoras e senhores! Juninho busca o resultado com o Saldanha. Fecha o jogo. Em 19 a 17. Terceiro e decisivo sete. Tá em cheque. Terceiro e decisivo sete. Tá em cheque. Agora, senhoras e senhores. Agora é matar ou morrer. Não tem pra onde correr, cara! Exatamente, Vitão. Agora não tem pra onde escapar. O que a gente queria era isso. Terceiro sete. Agora termina. Se vai acabar no 15, aí eu já não sei. Porque promete sim ser um jogo mega equilibrado. onde ponto a ponto vai ser decidido isso, né? Vamos acompanhar. Se empatar 14 é 14, aí vai a 2. 15 é 15, vai a 2. E assim até alguém abrir 2. Vamos acompanhar. O primeiro sete. Juninho e Saldanha começaram muito melhor. O segundo já teve ali o equilíbrio. E aí o terceiro, cara. Eu tô ansioso pra isso acontecer. Menos de 4 minutos, começaremos então o último, o tie-break decisivo. E aí conheceremos a melhor dupla dessa 44ª etapa, né? Tinhaga Futebolha Cup pela LBF, Liga Brasileira de Futebolha. Vambora, Vitão. A nave louca da emoção tá prestes a pousar. E de dentro dela vai sair a dupla campeã. É verdade, meu querido Marucio Carvalho. É o último rolé da espaçonave, viu? Último rolé da espaçonave naquele que é um dos mais emocionantes dos sete. O terceiro e decisivo. Parece pouco ponto, mas quando chega ali no oito, no nove, o caldo começa a engrossar e um desespero começa a bater. Na rapaziada. Terceiro e decisivo sete. Quem será que leva o TAF de número 44? Você ligado com a gente, dê aí sua opinião. Juninho Maestro busca na virada. Que o primeiro sete foi vencido pelo Brice e pelo Sandrei. Aí eles ganharam o segundo sete. Se ganhar o terceiro é virada, título duplicado, né? Ganhando na sequência um circuito brasileiro de futebol. E logo após o Team Águia Futebol Inter. Simplesmente os dois maiores eventos de futebol do mundo. Será que esse cara aí, ó, tá concentradão, viu? Vai chamar a responsa? Tu vai chamar a responsa, meu parceiro? Fala comigo. Vai chamar ou não vai? Olha pra mim, cara. Levanta a cabeça, guerreiro. O Brisa malandro na mente é rápido. Venho aqui à beira da quadra. Vem as orientações do Iutinho. Detalhe, né? Não sei se o Iutinho sabe, viu, Maurício Carvalho? Mas se der Brice e Sandrei, ele perde a hegemonia de ser o maior campeão ao lado do Franklin do Team Águia Futebol League Cup, hein? Teremos agora duas duplas com nove conquistas. É isso. Que final, hein? Ansioso pra esse momento. Menos de, talvez aí, né? Menos de 40 pontos. Conheceremos aí a dupla campeã. É, meu parceiro. Agora é a hora. Agora é a hora. A Nave Noca chegou aqui nesse estabelecimento chamado Shopping Uptown na Barra da Tijuca na quinta-feira. Aqui não tá nada, né? Chegou muito antes, mas tô falando que foi dado início ao nosso evento na quinta. Tivemos sexta, sábado, domingo. Eis que chega o melhor momento desse evento. O último e decisivo sete. A história já tá escrita, querido. Porém, não contada. Cabe a minha, Maurício Carvalho. Passar tintim por tintim, detalhe por detalhe. A partir de agora, vale o título. Só cai a bola quando tiver um campeão. Vem a levantada. Saldanha. Pinga pra trás. Abriu um a zero. Vai pegar fogo, Maurício Carvalho. Vai não, Vitor. Já tá pegando. E aquele jogo de xadrez, né? A levantada ficou pra trás. E aí o Saldanha já entrou esperando a diagonal. Balançada do Sandrei. Aconteceu. Ele pegou em pé posturado, hein? Vambora. Posturado e calmo, né? Abriu um a zero o Juninho. E Saldanha não tem espaço pra muito erro. Esse sete é curto. É 15 pontos. Vem Juninho. Bloqueia. Saldanha pede calma. Juninho levanta. E ele chama. Na diagonal curta. Derruba de novo. Derruba de novo. O Testa de Ferro não para, cara. O Testa de Ferro não para de aprontar. É uma diagonal espetacular. Sensacional. Começaram na mesma pegada daquele primeiro sete, né? Estão com tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é hora de decidir quem vai pro lugar mais alto do pódio, cara. É hora de separar os homens dos meninos. Não tem espaço pra vacilo. Não tem espaço pra erro. Vem pedrada do Juninho lá pra cima do Brisa. Sandrei levanta. Brisa! Tubarão voador. Impressionante. Pegou a bola do outro lado, né? Deu só um tapinha, né? O Saldanha já tinha entrado pra pegar ali o Fake News. E o Brisa conseguiu tocar na bola. Acelerou ela. Sensacional. Ao som de Claudinho e Buchecha. DJ aqui agitando toda a arena. Sensacional. A grande festa do futebol. É, meu parceiro Maurício Carvalho. Coisa linda de meu Deus, viu? Coisa linda de meu Deus. Vai pro serviço lá o... Cavalo doido. Saco sem peso lá pra cima do Juninho. Aí o Saldanha levanta. Juninho na Paraguai. Deu uma espirrada ali na defensiva. Consertou magicamente. Pingo pra trás também. Para na defesa. A levantada é boa. Testa de ferro. Testa de ferro. Olha o Brisa buscando essa bola. Não vai voltar, Padrinho. Se despediu aí, Maurício. Porque essa, parceiro, já deixou saudade, cara. Para pra fora da arena. Caiu lá dentro do shopping. 3 a 1. O set é rápido. Piscou, passou, já era, viu? Piscou, passou, já era. Um quinto do set já foi. Já pensou nisso? Então não vacila, viu? Então não vacila. Autoriza a arbitragem. Aí o Juninho. Pancada lá pra cima do Sandrinho. Brisa levanta. Sandrinho. Balança o chocalho. O cavalo doido. Apronta uma dessa. O cavalo doido me apronta uma dessa. Balança o pescoço. Derruba essa bola. Simplesmente sensacional, viu? Simplesmente sensacional. Vai trocando ideia ali o Brisa. E o Sandrinho. 2, 3. Já começou daquele jeito que a gente gosta. É final de campeonato. É final de 44ª etapa do Tinhaque. Futebol e Cup. Você não perde nada. Você acompanhando desde a final do feminino. Com a vitória maiúscula de 2 a 0. Na grande decisão. Pra dupla Vanessa. E Natália Guitler. Venceram a dupla Jose e Lana. E tal? Maurício Carvalho. E dentro da quadra, cara. Saldanha e Juninho se divertiram. Saldanha agora andando pra trás ali. Deu aquela dançada. Tirou aquela onda. Muito bacana a vibe dos meninos, hein? Boa, boa. É o momento deles. É a hora da diversão. Vai ganhar quem errar menos. Vai ganhar quem se divertir mais. Vamos dizer assim. Olha. Beliscada na fita. Aquela chugherada assassina. Vem ali o Brisa. Defende. Não! Defende ali o Saldanha. Explodiu o caquinho de bola pra tudo quanto é que é lado, viu? 3, 4. 3, 4 é o placar do jogo. 3, 4 é o placar do jogo. Vai pro serviço lá o Sandrei. Sandrei vai pro serviço. O jogo é apertado. A diferença é pouca. É no detalhe. Bola no Juninho. Testa de perra. Vem Juninho. Sente o frisson que causa o Maestro. Sente aí, Maurício Carvalho. O Maestro ficou até perdido na comemoração ali. Diz que tava tremendo. Não entendi muito bem. Mas é. Tá. Como diz assim. Extravazando, né? O Maestro. Ele tá elétrico, né, cara? É. Tipo isso mesmo. Ou está em choque. Vamos dizer assim. A levantada é boa. A brisa. Trabalho. Enchou certinho o patal. Super Sonic Gunan. Veja de novo no detalhe do replay. 4, 5. 4, 5. Vai afunilando a grande decisão. Vem pancada. Vem testa de ferro. Sobe Lisca. Sobe Lisca. Não, Vitor. Eu acho que ele não chegou nem a encostar, cara. Ele foi ali, deu aquela cumprimentada. Quase fez rede, mas não fez. É, a bola passou de graça. O Brizio tava posicionado um pouco pra trás. Não fez a defesa. Clima terrível por aqui, hein? Excelente comentário e observação. Maurício Saldão deu no replay. Realmente ele não toca na bola. A bola belisca a fita. Cai do outro lado. Passando de segunda. Troca o lado. E o placar é 64. Juninho vai um pouco mais pro centro da quadra. Pedrada lá pra cima do Sandrinha. A bola não pegou a velocidade que queria. Mas ela tá voando. Olha aí o Saldanha. Juninho levanta. Vem o testa de ferro. Pinga pra trás. Cheio de dificuldade. Não consegue dar sequência na parada. Aí, Nilson André. Chega ao sétimo ponto. A dupla Juninho de Santa Catarina e Saldanha. Meu pai amado, Maurício Carvalho. O que promete daqui pra frente é algo absurdo. A galera tá no ritmo. A galera tá curtindo. É, prometeu muito e entregou muito mais. Que final é essa, hein? Que final, Vitor? É, minha rapaziada. Tá pensando o quê, hein? Tá pensando o quê, hein? Vai afunilando a grande decisão do Team Águia Futebol e Camp. Vem mais uma vez pro serviço ali o Juninho Maestro. Outra chibatada lá pra cima do Sandrinha. Liza levanta. Sandrinha! Bora, boa! Pegou no limite, hein, cara? Bem no limite. Acelerou muito o Sandrinha. Mas acabou sendo feliz. Foi dentro. Momento dramático agora da partida. Chegamos aí à metade, mais ou menos, né? 5-7. Prometi aí pelo menos 28 pontos. Não sei se chega não, hein? Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Vem o tiro lá pra cima do Saldanha. Juninho, boa levantada. Saldanha, minha! Nossa Senhora! E ele sai no swing, viu, Maurício? Ele tem as manhas, viu, cara? Se não tem a manha do profissional, não entra na brincadeira, viu? O Caissara deu aquela dançada, mas o Breeze, ele entrou. E quando acontece isso, o Sandrinha fica impossibilitado de entrar também ali, né? E tomou diagonal curta. Curtíssima, viu? Lembrando os anos 90, com as dançarinas de bandas de axé. Olha o Cavalo Doido, tocou na rede. O Cavalo Doido tocou na rede, Maurício Cavalho, 9.95. Muito mais perto do título, Juninho Saldanha. Juninho Maestro vai ter que galopar e com velocidade a dupla Sharkboy. Que atmosfera virou festa, hein? Pancada agora é pra cima do Breeze. Sandrinha levanta, Breeze! Fecha ali o alicate, bola na arenga. Ponto de Breeze e Sandrinha. 6, 9. 6, 9. 6, virada de quadra. E agora chegou o momento, Vitor, importante da partida. Onde Juninho, Itajaí e Saldanha começam a trocar bola, né? E se for assim até o final, sagram campeões. É verdade, né? Se ficar naquela troquinha marota, aí é coisa linda demais. Lá vem o Maestro. Vai de novo. Jogou nao. Eu tive a sensação dessa bola ir pra fora, mas o Breeze trouxe ela de volta. Solta! Pra encurtar a parada no 7, 9. Pra encurtar a parada no 7, 9. É de tirar o fôlego, viu? É de tirar o fôlego. É de tirar o fôlego. Vamos ver como é que vai aprontar o saque. Aí, o Breeze, pra cima. O Saldanha. Levantado é boa. Saldanha! Né! Décimo ponto da em 7. É... Minha gente. Tá pensando o quê, hein? Tá pensando o quê, hein? É, Tim. Ah, já futebol e campo é de... Deixar, galera maluco. Olha o tubarão voador. Olha o tubarão voador. Tá marcando o ponto, né? Tá marcando o ponto. O bola tocou na areia. Ali na finalização do Shark Attack do Sandrém. Oito, dez. Diego, o que vai? O oferecimento, o Big Strat. Valeu, vem comigo, meu Deus. Fala, galera. Solta! Oito, dez. Quinze pontos pra esse sete. Bola pra cima do Juninho. Saldanha levanta. Vem o maestro. Liga a goteira. Liga a goteira. Inteligente, maestro. Vai regendo ao lado de Saldanha a busca pelo título do Team Águia Futebol e Camp. Na sua trajetória, o terceiro. Na do Saldanha, vai tirar o selo, viu? Vai tirar o selo, caso chegue no lugar mais alto. E é o Saldanha que vem pro serviço na respirada funda. A pancada no balão é lá pra cima do Sandrém. Brisa levanta. Ih, rapaz, passou de graça. Aí o Juninho agradece. Aí o Juninho agradece. Décimo terceiro ponto. Aliás, décimo segundo. Décimo segundo ponto. Vai pro serviço lá o Saldanha. Bola pra cima do Sandrém. Brisa levanta. Vem Sandrém. Toma! Que é de graça. Não tem nada definido ainda. Eu amo essa parte do jogo. Eu amo esse momento maravilhoso que é o time break. Ainda mais numa final dessa grandeza. Vale a pena repetir. Estamos diante do atual campeão do circuito brasileiro de futebol. E Juninho e Saldanha. Enfrentando nada mais, nada menos na grande final do TAF. A dupla que lidera o ranking da LBF. Ficaram de fora da decisão do TAF no Espírito Santo. Foram eliminados precocemente do CBFute lá em Cuiabá. E agora estão de volta pra final o Brisa e o Sandrém. Aí o Juninho, hein, rapaz. Passou de graça a bola ali o Saldanha. Vem o cavalo. Doido! Bola na areia. Dois pontos apenas de diferença. Décimo pra Brisa e Sandrém. Contra 12 de Juninho e Saldanha. É reta final de campeonato. É emocionante. É elitrizante. Vai pro saque lá o Brisa. O saque pra cima do Juninho, o Maestro. Saldanha levanta. Lá vem o Maestro. Estica essa bola no meio fundo. Tem defesa. Lá vem o Brisa. Pingou pra trás! Covarde! Muito covarde o que apronta aqui o Supersônico, cara. Pra jogar um tempero nessa final. Pra encostar no placar. Maurício Carvalho, fala o que você viu. Como se fosse necessário jogar mais, né, Vitor? Sensacional. Brisa e Sandrém. A gente vem falando. Os meninos de preto são diferentes. E a diferença tá aí. Na hora que precisa, são realmente diferenciados. Um ponto atrás. Tendo agora que sacar. Então é uma certa desvantagem. Juninho, Saldanha e Maestro estão ali conversando, ajustando, né? Dá pra ver aí no detalhe da transmissão. O bicho vai pegar, Vitor. É esse finalzinho. Eu prometi mais ou menos 28 pontos, né? É o que eu queria. E agora no momento aí, ó. 23. 12 a 11. É a soma do placar. Vambora, Vitor. O bicho vai pegar. Sacou do bolso ali no banco. Injeção de ânimo. O Juninho Maestro vai trocando ideia ali com o Juninho Saldanha. A princípio não abalou a estrutura, viu? Enquanto do lado do Brisa, o Sandrei, silêncio total aqui no banco de reservas em frente à nossa cabine. 11 e 12. Quem vai pro serviço agora é o Brisa. É momento delicado do jogo. É reta final de campeonato. Vem bola lá pra cima do Maestro. Saldanha, de coxa, levanta. Tubarão! Voador do Maestro. Ele tem charque, tá? O Maestro tem charque. Juninho Itajair, professor, atleta, papai do Arthur, tem charque ataque. Usou como recurso. Ótimo ataque. Colocou no chão. Ponto importantíssimo. 13. No terceiro, faltam apenas dois pra o título do TAF. Dois fecha, dois empata, fim de festa. Vamos que vamos. Vai afunilando mais um TAF aqui na tela da Casaia TV. Você espalhado por esse Brasil, já tá com o cinto apertado, a volta tá ficando louca. A montanha grussa tá enlouquecendo a cada rolé, meu parceiro. Então vem com a gente. 13 pra Juninho Maestro e Saldanha. 11 para a Bresa e Saldanha. E vem de novo ali o Juninho Maestro centralizado pra recolocar a bola em jogo. Inspira fundo. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. A perna pancada na bola. Ih, rapaz, bateu e voltou, hein? Juninho levanta. Vem o testa de ferro. Estica no... Senhoras e senhores, é o merda. É... Point, Maurício Carvalho. É isso. Match Point. Ponto esse que pode ser o último. Mas um extremo conforto. Porque do outro lado, apesar de ser Brisa e Sandrei, é apenas... São quatro pontos de diferença, né? Três pontos de diferença ali. São três side breaks pra quebrar. Então eles vão tentar fazer essa defesa. O Juninho certamente vai forçar o saque outra vez. Se não concluir essa defesa, aí vem pro ataque. Na última bola, que você gosta de dizer, a bola de vidro, né? É isso, Maurício Carvalho. Vem aí o Juninho de Itajaí. Pode cravar mais uma vez o seu nome na história. E junto com ele levar o Saldanha. Ele vem pro serviço, a Pancana vai lá em cima do Sandrei. Brisa levanta, a bola tá espetada. Tubarão no Super Cavalo Doido. Foi lá em cima pra conferir o décimo segundo ponto. Foi lá em cima pra conferir o décimo segundo ponto. E é agora, Vitor. O momento que eu falei. Eles vão receber e ter a chance de atacar. Juninho ali, ó, na concentração. Provavelmente vai receber o saque. E tem a bola do jogo. Eu acho que essa sim é a bola do jogo. E a galera vem na palma. A galera levanta aqui na nossa arena. Vai pro serviço lá. O Sandrei quem recebe pode botar no ponto final nessa história. Juninho recebe bem. Saldanha levanta. Vem Juninho. Liga a goteira. Tem defesa. É a vez do Brisa contra a golpear. Ah, estica essa bola no fundo. Saldanha traz ela de volta. Juninho busca. A bola vai na rede. Passa de segunda. Sandrei levanta. Brisa! Vem de caro. Quebra de novo. Mete ponto. 13. Brisa e Sandrei. 14. Saldanha e Juninho, maestro. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Esse jogo na cama. Volta de novo a bater palma. Tem pedido de tempo. Tem pedido de tempo nesse terceiro. E desse Zé, você é que solicitado ali pelo Juninho. Vamos ver. Andando na beira da navalha. Juninho, maestro. Juninho, Saldanha. Quero te contar. É, a vontade é pra você. Acabou, agora. Acabou, agora. Acabou, agora. Ninguém merece mais que nós. Essa porra é um caralho. Vai pegar a de lava. Vamos, porra. Vai dar pra da caisinha. Tem mais por hoje. Vitão. Maurício, calma. Tô aqui do lado de fora, backstage, ao lado da Anel. Faz um trabalho fantástico aí com o Juninho. Nesse momento, rapidamente. É só coração ou tem mente também? Como é que é? Tem coração, tem mente. Mas eu confio no trabalho. O trabalho tá feito. Independente de qualquer coisa, tá feito. Vambora buscar. É isso. Tá muito confiante, né? Vambora. Vamos pro jogo. E é isso. É agora. É a bola do jogo, com certeza, Vitor. Beleza. Maurício Carvalho, Saldanha. Dando a injeção de ânimo, o Juninho buscando a concentração sentadão aí na sua tela. Você vai vendo ele aí. É o momento decisivo. O saque vai sair dos pés do Sandrei. Essa dupla que tá aí na sua tela. O Saldanha procura se divertir. O Juninho busca a concentração. Essa dupla tem a chance de matar o ponto. Essa dupla tem a chance de subir de novo pro lugar mais alto do pódio na sequência. É, minha rapaziada. Eles já levaram o circuito brasileiro de futebol. Querem levar agora simplesmente o Team Águia Futebol e Cup. E fechar uma dobradinha que jamais aconteceu. Ninguém ganhou o CB Fute e na sequência ganhou o TAF. A bola vem pra cima do Juninho Maestro. Lá vai o Saldanha. Levanta. Juninho. 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 A dupla JJ faz história no futebol nacional, cara. Ninguém no cenário ganhou o CB Fute e na sequência ganhou o TAF. Juninho concentrado. Juninho Saldanha se divertindo. É o equilíbrio, Maurício Carvalho. É o equilíbrio da alegria e do profissionalismo. É Shaq Ataque pra cima do Shaq Boy. É campeão do TAF 44, cara. Sensacional, Vitão. Merecidíssimo. Alô, Artuzinho. Deixa eu te falar uma coisa. O seu papai, o Maestro, ele tem Shaq Ataque, tá? Inteligentíssimo pra jogar. Com muita qualidade. E fecha o jogo de uma bola que não é a dele. Mas eu vou me corrigir. De uma bola que agora é a dele sim. Tem Shaq Ataque. Juninho e Maestro. Ao lado...